Fala meus consagra, fala família, tranquilo? Então gente, pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo Cali de Ouro Eu vivo atualmente aqui na Califórnia, em San Diego Esse aqui é o meu canal sobre dicas sobre os Estados Unidos e o mais cidadão em si, San Diego Aqui você vai encontrar um pouco de tudo mesmo, a minha vida pessoal praticamente, entre outras coisas Mas enfim, eu tô lá no Instagram postando todo dia meu dia a dia Então não esqueça de me seguir, é o mesmo nome do canal, vai tá aqui embaixo, aqui na descrição É Marcelo Cali de Ouro, vai tá aqui embaixo, só você clicar no link e me seguir lá no Instagram Falou, dá essa moral aí, vamos que vamos, falou? E agora vamos no vídeo Então gente, eu fiz um vídeo, uma entrevista agora recentemente com o meu amigo Thomas Sobre custo de vida do solteiro E muita gente comentando que ficou um pouco incompleto lá Algumas informações, então eu vim aqui complementar E se continuar um pouco vago, faço um outro vídeo mais específico complementando esse aqui Beleza? Então vamos lá, custo de vida do solteiro nos Estados Unidos, Califórnia, San Diego Primeiramente, você vai ter que chegar e definir o que você quer Se você quer exatamente compartilhar, ou você quer um quarto privado, ou você quer um estúdio, ou você quer um apartamento Aí depois que você definir essas quatro opções, você vai praticamente reservar o dinheiro pra isso Primeiro, vamos dar a dica Quarto compartilhado, né? Pra morar com um americano ou com um brasileiro é a mesma coisa Entendeu? É praticamente a mesma coisa de valor, não vai mudar É de 400 a 800 dólares pra você morar compartilhado O que é quarto compartilhado? É você e mais um, você e mais dois No mesmo quarto Geralmente já tá tudo incluso Que é as utilities Mas o valor varia entre 400 e 800 dólares Vai tá aqui embaixo, aqui na descrição Entendeu? Por que 400 e 800? Porque depende da região, entendeu? Quanto mais a região for, mais valorizado Mais caro vai ser você morar com um quarto compartilhado Entendeu? Mas é isso Então vamos lá Pra solteiro, custo de vida pra solteiro 400 a 800 dólares, quarto compartilhado Indiferente se você quer morar com um americano ou com um brasileiro Vai ser com o mesmo valor Agora já muda um pouquinho Que é... Eu vou mudar agora pra quarto privado O que é quarto privado? É um quarto que é totalmente seu Na casa de um americano Ou com o próprio brasileiro Ou com o próprio outro nacionalidade Tanto faz Só bota essas duas opções Porque geralmente é o que mais tem Às vezes você consegue achar um mexicano Ou outro, enfim Mas geralmente é isso É quarto privado Você vai morar na casa de um americano Que é um pouco mais barato Do que as casas dos brasileiros Casas dos brasileiros Vocês vão pagar na média Ou na casa dos americanos Vocês vão pagar na média De uns 600 Né? Até mil dólares Você consegue Na verdade De 600 a 1.300 Mas eu queria falar de até mil dólares Porque mil dólares É um quarto muito top Pra você morar com o americano É um quarto grande Com banheiro Já também Entendeu? Você fala assim Caramba, não é possível É possível Sim Se você procurar bem Se tiver tempo Você consegue achar Então é isso Morar em um quarto privado Com o americano Você vai pagar de 600 A mil dólares Com o brasileiro Eu recebi uma dica De uma amiga minha Ela falou que existe Quarto de 800 a 900 dólares A mil e trezentos Com o brasileiro Eu juro pra vocês Que eu nunca vi Quarto com o brasileiro Desse valor de 800 dólares Por quê? Porque o brasileiro Geralmente ele divide O aluguel aqui Então geralmente Fica mais caro Porque Para o americano Aqui é mais fácil Enfim Pra vocês ficarem mais Sabendo como que funciona Então vamos lá Um quarto privado Vocês vão achar De 600 a mil dólares Com o americano E dependendo Você consegue Também com um banheiro Né E de brasileiro Você vai achar De 800 a mil e trezentos Também você pode achar Com o banheiro privado Só pra você Você vai pegar uma suíte Aí você vai pagar Isso é uns mil e duzentos Não, tá mil Mil e duzentos Mil e cem Por aí Nessa faixa aí Mil e trezentos Então é um quarto Muito top É um valor assim Muito top mesmo E aqui Aqui eu não sei Se todos os estados São assim Mas aqui é muita temporada Aqui o verão Tudo aqui tende a subir Eu não sei se outros estados São assim Mas geralmente Sobe no verão Então fica um pouco Mais caro Você tentar alugar Alguma coisa Nesse No verão Né No No inverno No outono Já dá uma caída Até na primavera Também Tá começando O preço a subir Mas aí depois cai E você consegue Pegar alguma coisa Uma coisa Boa Né Agora vamos falar Estúdio Estúdio O que é estúdio? Estúdio é uma kitnet Uma kitnet no Brasil Pra quem não sabe É tudo conjugado Quarto, sala, cozinha Banheiro Tudo Banheiro Junto no banheiro Tem essa parede E tal Mas a cozinha Você consegue ver Da sala Você consegue ver A cozinha É tudo ali A sala ali Do mesmo jeito Você bota um sofazinho ali É uma kitnet Pra quem já morou Não sei se em outros estados Tem esse nome Estou falando no Rio de Janeiro É esse nome É kitnet Então você vai Morando numa kitnet Com o valor A partir De 800 dólares E é muito raro Achar esse valor Estou sendo sincero Que é muito raro Mas eu já achei Então é de Mil É de 800 A 1500 Dólares Isso aqui Já não tem nada a ver Você com morar Com o americano Ou brasileiro É uma kitnet Pra você morar sozinho O que vai diferenciar É você Ter um depósito Né Que as vezes Eles te pedem Metade 400 dólares De depósito Ou te pede Mais um aluguel Vai depender Muito Do anúncio Da pessoa Que tá anunciando O que que vai rolar Entendeu Mas é estúdio Barra kitnet Né É isso É de 800 A 1500 dólares Resumidamente É isso E vai tá tudo aqui Na descrição Tá galera Outra coisa Apartamento agora Apartamento já de 1 quarto Apartamento de 1 quarto Agora Tá um pouco baixando já Porque já tá acabando o verão Se não me engano Acho que dia 20 agora Se não me engano Já vai tá acabando o verão Dia 25 Não sei o dia exato Não vai tá acabando o verão Eu tô gravando esse vídeo aqui No verão ainda Tá até o final de tarde aqui Bonito E é isso E o apartamento de 1 quarto Você vai achar Pra uma faixa De uns Mil Mil Cem Mil Trezentos Mil Quinhentos Depende muito da localização Acho que a localização é o mais top Você vai pagar uns Mil E oitocentos Que eu acho que é lá IPB Entendeu Apartamento de 2 quartos Isso é de 1 quarto Mil E cem É mil E oitocentos Mas apartamento top já Entendeu Apartamento de 2 quartos De mil E quinhentos A mil 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 Quatrocentos Ali A uns Dois mil Dois mil Também É apartamento top Dois mil E cem Que tem tudo Condomínio que tem piscina Tem tudo Tem tudo Esses valores assim É um preço base assim Que você acha E apartamento de 3 quartos Esses também São de 2 e cem De 2 e duzentos A 2 e oitocentos A 2 e oitocentos Também é muito top O mais simplesinho É 2 e cem 2 e duzentos A 2 e oitocentos Então pra recapitular Gente Apartamento de 1 quarto Você começa no valor Mais ou menos De mil e cem Mais ou menos Vai até mil e oitocentos De 2 quartos Uns mil e trezentos A mil e quinhentos A 2 e cem Mas é top Mesma coisa De 3 quartos Você consegue De 2 A 2 e oitocentos Mas também top Que depende muito Da localização Depois eu faço Um dos lugares aqui Onde que lugares É mais barato Onde é mais longe Das coisas Que é pra se fazer Apesar que aqui Não é de longe Se você tiver carro Óbvio Já vai falar besteira Se você tiver carro Tudo é longe Mas ao menos Não se torna perto Porque carro Facilita bastante Você cai aqui Nas expressas Chega onde você quiser Em questão de 10 15 minutos Você tá Onde você quiser Você consegue atravessar Praticamente São Diego Todo em 20 minutos Né Se você Dar aquela acelerada Não aconselho isso Agora vamos lá Gasolina Gente Encerra aqui Gasolina Gasolina Você vai gastar Depende se você vai rodar Bastante Ou não Mas se você for rodar Bem pouco Você vai gastar Tipo Sei lá 100 dólares No mês Se você for Rodar pouco Só pra tipo Exemplos Ir pra sua escola Praticamente E você vai gastar Isso Óbvio Agora se você for rodar Bastante Pra resolver suas coisas Reconhecer a cidade Você vai gastar 600 dólares No mês Porque a gasolina Aqui é mais cara Não sei se do Do país todo Estados Unidos Mas aqui é bem caro Nesse momento Tá uma faixa De 3,50 Né Tá bem caro Tá uma média Nesse valor Tem os mais baratinhos Poucos mais caros Mas a média Uns 3,50 Geralmente você acha Alimentação 200 dólares Né Diversão Cara Tô botando Balor alto Assim porque Você vai se divertir Bastante Se você quiser Que é uma cidade Boa pra isso Não só pra balada Diversão em si Conhecer parque Ir pra praia Fazer uma Jipezinha Enfim Você vai gastar Uns 200 dólares Né E se você quiser Comprar roupa Alguma coisa Pode até entrar Na diversão Mas eu botei Aqui um super fuzil Se você quiser Comprar ali Uma roupa Enfim Você vai gastar Mais ou menos Uns 100 dólares Né É isso Essa é a parte Né Do Aqui Aí eu botei aqui Se você precisar Comprar um carro Carro aqui Você vai achar Na mão de De americano Aí Uma faixa de mil dólares Um carro Bem simplesinho Né A 2,500 Né Um carro já bom Pra você poder Trabalhar Pra você poder Fazer suas coisas Pra poder Você poder Fazer Resolver Sua vida Pra você poder Ir pra escola Pra você poder Enfim Curtir sua vida 2,500 Já é um carro Muito bom Você consegue achar Um ano 2006 2008 É o carro Inclusive Que eu comprei Né E se você For parcelar Vai ficar Na faixa De 300 A 500 Dólares Depende do carro Que você quiser Aluguel Também Você vai conseguir Achar uns carros Aí 250 A 500 Dólares Também Vai ter medo Do carro E outra coisa Transporte público Uma coisa Que eu não Recomendo É Por que eu não Recomendo Porque uma distância Que você demoraria 10 minutos 5 minutos Você vai fazer Uma hora Que eu fazia Antigamente Assim que eu cheguei Na cidade de Põe Loma Depois eu vou falar Um pouco sobre isso Eu demorava 5 minutos Eu demorava Uma hora De Põe Loma Até a escola Demorava Cerca de uma hora Praticamente Pra eu poder Ir Depois que eu comprei O carro Eu simplesmente Gastava 7 a 10 minutos Gente É uma diferença Muito grande Então Se você puder Vim Com dinheiro Venha pra comprar Um carro Se não Você tiver Só dinheiro Pra comprar O transporte público Não é o fim do mundo Você só vai demorar Vai rodar bastante Quer ver Você vai pegar Um ônibus Soltar ali Pra pegar outro Que não é Um ônibus direto Você vai gastar A faixa de 70 dólares Por mês Que é um cartão Que você usa Infinitamente Entendeu Você pode usar Quantas vezes quiser No dia Foi o que eu fazia As primeiras duas semanas Eu conheci praticamente São Diego E era até legal Tem até As minhas histórias Lá nos meus primeiros dias Andando de ônibus Enfim Era muito interessante E eu vou anotar Tudo isso aqui Aqui embaixo Pra você ver direitinho E se tiver faltando Mais alguma coisa Vocês deixam aí No comentário Embaixo aí Que eu faço Um próximo vídeo Cumprimentando Então esse é o custo De vida básico Que você vai ter Aqui nos Estados Unidos Entendeu O que vai aumentar Um pouco É você comprando O carro parcelado Ou o aluguel Se você comprar A vista Acabou É aquela dor ali Uma vez E acabou Entendeu Então gente Espero que vocês tenham gostado Tô chegando aqui Ao final do vídeo Pra quem não me conhece Mais uma vez Vou repetir Meu nome é Marcelo Caligiuri Eu tenho um Instagram Com o mesmo nome do canal Que é Marcelo Caligiuri Vou deixar aqui na descrição Não esqueça de me seguir E já faz aquele Dá aquela moral Dá aquele like Dá aquela curtida Não se esqueça de inscrever No canal Segue pra gente Divulga aí pros amigos Pra nós crescer cada vez mais E poder fazer Tá fazendo mais vídeos De qualidade aí Fechou gente? Um abraço Fui Até a próxima Valeu!